Fala galera, bem-vindo ao canal do Colecionador E a coleção One Piece da Salvat também foi cancelada Originalmente iria até o número 60 e agora vai só até o número 46 Isso na primeira fase de distribuição Porque na segunda fase vai encerrar no número 40 Eu nunca vi tanta gente com raiva reclamando no Facebook da Salvat Como vi nessa coleção É muita gente mesmo pessoal Inclusive disseram, Salvat, coloca no site as edições que não vão para as bancas Ela disse, olha, não compensa por causa de questões contratuais E também porque o número, a tiragem vai diminuir, a tiragem de importação Ou seja, estão se lixando para o colecionador Querem sair do Brasil com o bolso cheio de grana e nada mais Até o próximo vídeo galera, fui!